Vou tocar uma música do Vitor e Léo, Meu Eu e Você. Eu sou o brilho dos teus olhos ao me olhar, Sou o teu sorriso ao ganhar um beijo melhor, Eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar, Quando em meus braços você se acolheu, Eu sou o teu segredo mais oculto, Teu desejo mais profundo, Teu querido, Tua fonte de prazer sem disfarçar, Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar, Eu sou a tua sombra, sou o teu rir, Sou o teu ar em plena luz do dia, Sou a tua pele proteção, sou o teu calor, Eu sou o teu cheiro a perdoar o nosso amor, Eu sou a tua saudade reprimida, Sou o teu sombrar ao ver minha partida, Sou o teu peito apelar, A gritar de dor, ao cibera ainda mais distante, Que o amor, sou o teu ego, Sou o teu ego, o alma, Sou o teu céu, teu inferno, a tua calma, Eu sou o teu alma, eu sou o teu tudo, Sou o teu nada, Minha pequena, és minha amada, Eu sou o teu mundo, Sou o teu poder, Sou a tua vida, sou meu eu em você, Eu sou a tua sombra, eu sou o teu rir, Sou o teu ar em plena luz do dia, Sou a tua pele proteção, sou o teu calor, Sou o teu cheiro a perdoar o nosso amor, Eu sou a tua saudade reprimida, Sou o teu sombrar ao ver minha partida, Sou o teu peito apelar, Posso ver ainda mais distante, Que o meu amor, Sou o teu ego, Sou o teu amor, Sou o teu amor, Tenho a tua calma, Eu sou o teu tudo, Sou o teu nada, Sou o teu nada, Minha pequena, És minha amada, Eu sou o teu mundo, Sou o teu poder, Sou a tua vida, Sou o meu eu em você, É isso ai gente, Valeu!